Torem, dá uma dica pra melhorar no jogo, no tópico rotação de mapa. Cara, tenta sempre se fazer a rotação do mapa onde tem cover. Tentar não fazer rotação com gás vindo, né, mano? Porque se você fazer rotação com gás vindo na tua bunda, né, é a pior coisa que tem, que você vai tomar a gate. E aí, o que você vai tomar a gate? Tô indo, deixa pra lá. Claymore inimiga aqui. Caralho, a partida tava mó limpa no... Puta que pariu. Tô morto. Pessoal, eu tenho que parar esse vídeo porque a Call of Duty Mobile deu uma dica monstra pra mim. E eu não seria verdadeiro com vocês se eu não repassasse essa dica absurda. Vocês estão vendo nesse exato momento um site na tela, que eu vou deixar o link aqui na descrição e também no comentário fixado, onde você pode adquirir agora, porque já está em funcionamento, o Codepoints mais barato pra você utilizar no Call of Duty Mobile. Dentro desse site você encontra o melhor preço pra você comprar o Codepoints, além de promoções exclusivas que não vão estar encontradas no jogo do Codepoints. Inclusive, por ele, você tem inúmeras formas de pagamento. Você pode fazer o pagamento via Pix, Ami, Paypal, PicPay. Mano, é muita coisa. Boleto. E cara, só pra você ver um tanto que é simples, você clicou nesse link e clicou aqui em comprar agora, já vem aqui várias formas de você escolher como você adquire o seu Codepoints. Aqui é muito simples. Você vem, bota o seu ID de jogador, que ele te ensina como é que você encontra esse ID, obviamente, né? Clicando na configuração do Codepoints, nananana, e aqui você escolhe qual produto que você quer adquirir. Mano, tem até 50% de desconto que você consegue quando você vem comprar por esse site. Lembrando que é oficial do Codepoints, em parceria com a Codashop, e todas essas formas aqui de método de pagamento estão disponíveis e a entrega é imediata. Não perca essa oportunidade e compre o melhor Codepoints por esse site monstrão. Fala, Fabrício, boa noite. Solicitando o voo de reconhecimento. Entendido. Antina AO, reconhecimento online. O lugar se aproxima. Zona segura, realocada. Soldado inimigo chegando. Ei, camperzinho. Cuidado, vante inimigo da AO. Vante inimigo da área. Contrato de caça aqui. Vante inimigo ativo. Alvos da caçada identificados. Liberados para confronto. Solicitando o voo de reconhecimento. Entendido. Antina AO. Objetivo primário concluído. Todos os alvos eliminados. Boa. Ah, o cara morreu. Eu peguei o contrato. Contrato de caça. Combustível do Vante acabando. Voltando para baixo. Olha a cara. Contrato de caça. O objetivo vai eliminar todos os alvos da caçada. Olha a cara. Tem um axil aqui Enemigo descendo nao Cara que é aquele cara que a gente tá indo atrás Boa Boa Vamos ali Nossa por muito pouco você não morre hein filho Precisa ficar vivo no carro Alguém com problema de logar na battle.net Muita gente mano Muita gente Oh ia falar uma parada aqui Não sei se a opinião é unânime Alguém do chat não gosta de frango Alguém do chat não gosta de frango Curiosidade Porque meu pai não gosta Não come de jeito nenhum Depende da parte do frango Não não Digo filé de frango Vamos Vamos botar o padrão né Filé de frango guys Filézinho de frango Filé de frango empanado é bom Não filé de frango normal Sem ser empanado nem nada Pô ontem Ontem eu tava morrendo de fome velho Aí Aí eu tava morrendo de fome e tal Terminei a live Eu falei caralho mano E eu tinha descongelado uns filé de frango né Aquele sasame de frango né Filé de frango Acho que é peito né Provavelmente Mano Eu tô até salivando mano Na moral Eu peguei eles assim Botei a frigideira Um fiozinho de óleo Passei aquele Aqueles temperos prontos né Que eu gosto de passar Passei no franguinho assim Né Mano Bom demais cara Pelo amor O frango é muito bom Aquele frango Que ele é Mano Molhadinho velho É muito bom mano Pelo amor de Deus Ai Fudeu Pô aquele frango molhadinho É muito bom mano É muito gostoso velho A gente come frango pra deixar de ser frango Cara eu como frango porque é bom pra caralho Eu gosto muito de churrasco tá ligado Vocês tão ligado que eu sou o louco do churrasco né Da churrascaria Mas eu gosto muito de frango velho Eu gosto muito de frango velho Troca o tempero pronto por mostarda Meia sal Eu não tô Tá louco Odeio mostarda Odeio mostarda Pior molho existente Tá louco Odeio mostarda mano Gosto de alho E sal Temperinho é Perfeito Simples Acabou Odeio mostarda Nada conta quem gosta Eu gosto só de Eu sou apaixonado por ketchup Adoro ketchup E maionese Ma 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 Maionese é bom demais Agora mostarda Eu passo Cuidado Bande saindo da AO Não gosto não Agora um ketchupzinho Mano eu não sabia Mas tem ketchup zero né Eu Eu tô cortando o carboidrato né Perderam peso e tal E aí mano Eu não sabia que tinha ketchup zero Mano É bom pra caralho E é a mesma coisa Tá ligado O gosto é o mesmo velho Tipo Eu não senti diferença alguma mano Muito bom mano Recomendo inclusive Ketchup zero É muito bom É muito bom mano Eu nem sabia que tinha Tá ligado POKEMON Não pegou Mentira Você acha que é igual Mas é totalmente diferente Pô mano Sendo bem zero Eu acho que é a mesma coisa Inclusive hoje em dia Eu prefiro a coca zero Do que a coca normal Tá ligado Não sei por que É porque eu também Não sou muito de doce Tá ligado Eu não sou do doce Tá ligado Sou muito mais um Sou muito mais um Um salgado A coca zero É muito doce A coca normal Pra mim é muito doce Eu prefiro coca zero Hoje em dia Tô falando hoje em dia Hoje em dia Minha preferência É sempre coca zero Toma cuidado com o sódio Ah eu quase não tomo muito Eu quase não tomo muito coca zero Só falo que eu prefiro Não que eu tomo todo dia Eu não tomo refrigerante todo dia Ah tô com maior grana Vou usar um vante avançado Entendido Os dois últimos caras vivos Estão ali Fechou Fala galerinha Gostou do vídeo Mano não esquece Deixar aquele joinha Monstro Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra vocês não perderem Os próximos vídeos do canal Lembrando que tem vídeo Praticamente todo dia Aqui no canal do youtube Do monstrão Com alguma partida Foda Alguma partida Que teve algum final inesperado Ou uma arma diferente Partidas ranqueadas E tudo mais E também não esquece Que o monstrão faz live Praticamente todos os dias Lá na tweet dele Tweet.tv Barra Store em BR Todas as noites A partir das 18 horas Beleza? Tamo junto É nóis E a gente se vê no próximo vídeo Valeu!